Vinde! Cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde! Adoremos e prostremos-nos, ajudemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribah, como no dia de Massá, no deserto, como vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante quarenta anos, estive desgostado com essa geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. 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 Amém.